Oi galerinha, estamos aqui para mais um vídeo, e nós vamos jogar esse jogo que eu esqueci o nome, então vamos jogar a semana 2 esse jogo. Quer? Não, eu, eu, tô cantando com uma pessoa invisível, certo? Eu deixei o vídeo e vou tá cantando comigo. Eu consegui, não, 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 consegui, 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 eu consegui, meu Deus. Meu Deus, eu consegui. Nossa!